Acabou. Hoje é a última. De repente a dor parece que não vai ter fim E as circunstâncias não me deixam prosseguir Estou à beira do caminho Mas eu trago a memória, a história de Chó Que tanto sofreu e mesmo assim não recuou Ele foi fiel até o fim Senhor, me ajude a ser assim Pois eu não posso desistir, não Eu não posso desistir Ó Deus, como eu queria um pouquinho só Da fé inabalável do Teu filho Chó Que tanto lutou, tanto sofreu E mesmo assim não murmurou Que tinha tudo e de repente acabou Ele me deu Ele mesmo quem tomou Eu glorifico o Teu nome Meu Senhor Todo sofrimento e dor Um dia vai cessar Pois Ele enxugará Pois Ele enxugará Dos meus olhos toda lágrima E restituirá Tudo que se perdeu E Tu verás E Tu verás Que Ele é Deus Ó Deus Ó Deus, como eu queria um pouquinho só Da fé inabalável do Teu filho Chó Que tanto lutou, tanto sofreu Mesmo assim não Égano a amor Que tinha tudo Que tinha tudo e de repente acabou Ele me deu E Ele mesmo quem tomou Eu glorifico o Teu nome Meu Senhor Ó Deus, como eu queria um pouquinho só Da fé inabalável do Teu filho Chó Que tanto lutou, que tanto sofreu E mesmo assim não murmurou Que tinha tudo e de repente acabou Ele me deu, Ele mesmo quem tornou Glorifico o Teu nome, meu Senhor Oh, oh, oh